Sem flexão pra vocês! Vamos mostrar que eu sou mágico! Samuel, calado! Com o fundo rápido! Ele é bem mágico! Pula! Seis! Quatro! Assim! Meu Deus! Matei, matei! Eu desiste! Eu desiste, agora eu tô tão bem! Chegou! 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 Chegou que loucura! Valeu! Tchau! Filma essa bagaceira aí. Aí, ó. Eu tô aí, ó. É aí que eu tô agora quando eu dou um mergulhinho ali, ó. Filma ali pra ele, ó. Aqui. Aqui.